Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 7 ações baratas e que pagam excelentes dividendos. Eu sei que você aí adora ganhar dividendos. Aliás, antes de começar, eu quero pedir o seu like. Amor, dá o seu like porque é de graça, né, Catochinho? É. Você vai ali, dá o seu like, ajuda a gente a fortalecer esse canal que a gente vem aqui com todo o respeito. A gente tenta trazer todo o conhecimento, se você sai e não dá like, o YouTube fala, opa, não gostou do vídeo, não passa pra ninguém. Então, me ajuda como forma de agradecimento e dá o seu like. Agora, vamos lá, pessoal, o que é dividendo? E eu tô falando isso aqui porque eu vi um vídeo agora na internet, eu não me lembro aonde, que os jovens não sabiam nem o que era dividendo. Tinha jovem falando que dividendo era dívida. Pessoal, precisa estudar, isso me deixou triste, precisa estudar. Dividendo é uma parte do lucro que a empresa coloca ali para os acionistas, que entra no seu bolso. Então, é bom ter dividendos. E é por isso que eu venho aqui explicar pra que você saiba, pra que você estude. Então, vamos logo à nossa primeira ação, que é ela, a Brasil Agro. Na data de hoje, está sendo cotada R$ 26,70. Brasil Agro é uma empresa do setor do agronegócio. Ela realiza a aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Volta pra mim. Gente, vou ensinar vocês. Como é que você vai saber o código da empresa na bolsa? Você vai no nosso famoso Google, no nosso querido amigo, e coloca o nome da empresa. Vai vir ali o código dela na bolsa. Código da Brasil Agro. Vem ali pra você. Certo? É só você fazer isso. Não se preocupe, não se desespere. Agora, resultado. Vamos falar um pouquinho? Bota na tela, meu menino de ouro. Olha lá. Brasil Agro. Agro 3. Fortes resultados impulsionados por produtos agrícolas e vendas de terra no segundo trimestre de 2022. Volta pra cá. Ela teve aí um forte aumento de receita. Isso é muito positivo. Claramente, a gente quer que tenha receita. Mais de 88% aumentou a receita. Positivo. Agora, e o dividendo? Vamos falar um pouquinho do dividendo. Olha só o que a gente vê aí na tela. Nos últimos 12 meses, pessoal, olha só, pagou um bom dividendo de 17,37%. Mas, volta pra mim, a gente vai ver que a Brasil Agro pagou um excelente, pra mim, muito bom esse dividendo de yield, que é pago aí, né, yield 12 meses, últimos 12 meses. Mas, olhando esse gráfico, que é importante a gente avaliar pra ver se de fato é recorrente, coloca pra mim, meu menino de ouro. Olha só o que a gente vê. O Brasil Agro teve um topo, estamos vendo aí no gráfico, né, de dividend yield. Não pagou, né, não paga isso sempre, mas paga numa média geral bons dividendos. Certo? Agora, pessoal, volta pra cá. Eu vou avaliar uma empresa, eu sempre falo isso aqui. Mas, Carol, por quê? Porque tem gente que vai olhar, Catochinho, o resultado de uma empresa só em um trimestre e falar, Empresa maravilhosa, aí vai ver dos outros anos, não é boa. Ou vice-versa, o resultado veio ruim, ah, vou vender essa empresa. Calma lá. Avalia a empresa, ela perdeu seus fundamentos? A empresa, de repente, tá perdendo o sentido de estar na sua carteira? Vamos olhar os indicadores fundamentalistas da Brasil Agro? Coloca pra mim na tela, eu vou explicar pra vocês saberem melhor. Coloca pra mim na tela, Catochinho. Olha lá, o PL de 3,39, volta pra cá, PL que é o preço da ação sobre o lucro, tá? 3,39 significa que você demoraria por volta aí de 3 anos e 39 para retornar esse dinheiro no seu bolso. Agora, o preço da ação tem que se manter igual e o lucro também tem que estar constante igual. Porque o lucro pode mudar, o preço da ação mudar também e com isso o PL muda. Então, o PL atual da empresa de 3,39. Volta pra cá, olha lá o que a gente vê, o PVP está em 1,11, volta pra mim. Preço da ação sobre o valor patrimonial, tudo que ela tem, está acima de 1,11, indicando que ela tá um pouquinho cara ali. Nesse momento, se estivesse abaixo de 1, estaria barata, estaria com desconto. Vamos voltar aqui o ROE, que é o famoso, volta pra cá, Return on Equity, que falam por aí. Eu vou te explicar o que é ROE e olha só, o ROE está em 32,67%. Vamos lá, meu amor, pra ficar mais simples. Imagine que a Brasil Agro investiu ali mil reais pra fazer um investimento, fazer uma propaganda, por exemplo. E o retorno dela foi de 1.200 reais no bolso. O que que ela teve? Ela teve um bom retorno daquela propaganda. Ela teve 200 reais de retorno. Ou seja, ela teve 20%. A gente considera um bom ROE, pelo menos de 15%, tá? Então, ela tá com um ROE de 32,67%. E o ROE dela tá acima ali também de 10, quase beirando 15, em 14,65%. Continuando, olha ali, a liquidez corrente da empresa está em 4,91, volta pra mim. A empresa tem caixa, tem cash para honrar com as dívidas de curto prazo, que a gente fala que são 12 meses. Por quê? Quando a liquidez corrente tá acima de 1, está ok. A empresa tem dinheiro, ela tá com 4,61. Agora vamos à nossa segunda empresa, que é ela, a Lavi. Subsidiária da Cirela. A Lavi atua principalmente nos segmentos de médio e alto padrão, com 100% dos empreendimentos localizados na cidade de São Paulo. Tanto os imóveis residenciais, como os não residenciais, são incorporados em seu trabalho. Independente do produto, a empresa afirma entregar sempre um serviço de qualidade, com boa localização e uma estrutura decente. Volta pra mim. Lavi, a Cirela, nós sabemos que é uma empresa bem consolidada, é uma construtora grande e a Lavi, que é uma subsidiária. Agora, vamos aos resultados. Como é que foi o resultado da Lavi? Na tela, meu menino de ouro, olha só o que a gente vê. Lavi LAVV3 tem queda anual de 63% no lucro líquido do segundo trimestre de 2022. Lavi, olha só, que é focada aí no segmento, como nós dissemos aí atrás de alto padrão, reportou um lucro líquido de 33,7 milhões no segundo trimestre de 2022. Tá legal? E olha só, o resultado representa, tá aqui, 63% de queda em relação ao mesmo período do ano passado. A Lavi fala que teve aumento de custos, aí, né, teve aumento de taxas e por isso veio com o resultado, com prejuízo aí. Agora, vamos falar dos indicadores da Lavi. Coloca na tela, meu menininho de ouro, olha só o que a gente vê. Empresa sendo cotada a R$ 5,15, tá, gente? Vendo aqui, ela pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,24%, é um bom dividendo. Empresa tá com PL de 8,22, PVP de 0,88, abaixo de 1, está bem descontada por esse indicador. O ROE, ó, tá ali, 10,66, um ROE acima de 10, ROE que de 6,77. Volta pra mim, é bom se atentar porque pagou um bom dividendo realmente nesse último ano. Agora, a empresa teve um lucro, né, queda de lucro, então pode ser que os dividendos abaixem. Então, atenção aí, certo, meus amores? Tem que olhar, ficar de olho. Faz sentido ter na sua carteira? Estuda a empresa. Agora, vamos à nossa terceira empresa, que é ela, a Electro Aço Autona. A Electro Aço Autona, S.A., é uma empresa dedicada à função e usinagem. Ela fornece peças em aços carbono e ligadas baixa, média e alta liga. E em ferros ligados para aplicações especiais. A empresa atua com demandas recorrentes, fornecendo peças para montadoras. Mas, volta pra cá, ainda não temos o resultado do segundo trimestre aí de 2022 da empresa. Agora, quais são os indicadores fundamentalistas da empresa? Olha só, a ação hoje sendo cotada a R$ 7,70. Menininho, meu menino, quer ver se meu menino tá atento? Tá com um fone desse tamanho. Mostra pra galera, Catochinho. E se com o Catochinho só tem coisa cara, bota pra mim os indicadores fundamentalistas da tela. E a empresa tá com um PL de R$ 3,57, volta pra mim. Expliquei o que é PL na primeira ação que eu falei. Então, meu amor, você demoraria aí por volta de R$ 3,57 anos pra ter o seu dinheiro de volta no bolso. Caso o preço da ação e o lucro sejam os mesmos. PVP de 0,88, indicando que está descontada por esse indicador abaixo de 1. O ROIC tá ali de 24,54%. E o ROIC de 18,20%. Volta pra mim, também expliquei pra vocês. Vá, volte o vídeo se necessário, que é ROIC. Não é só ouvir a empresa aqui. Saiba o que são os indicadores. Por que eu tô falando isso? Pra você parar de ser preguiçosa e preguiçosa. Tá certo? Não é pra ficar vendo só a ação que tá sendo recomendada em vídeo de YouTube. Não faça isso. Ok? Que depois perde dinheiro e vem reclamar. Não é pra reclamar também. Vamos lá. Veja esse gráfico. O que a gente percebe? Essa empresa, pessoal, ela pagou um bom dividendo de 17,52%. Não é recorrente essa porcentagem. Mas, olhando nesse gráfico que tá aí, que a gente vê que desde 2018 pra cá, a empresa tá sempre pagando aí acima de 3%, na média 5% de dividendo. E vamos à nossa quarta empresa, que é ela. Petrobras. A companhia de economia mista de capital aberto é controlada pelo governo e o governo federal tem mais de 60 mil empregados e produz diariamente cerca de 1,7 mil barris de derivados de petróleo. Volta pra mim. Petrobras, todo mundo conhece. Ela é uma empresa gigantesca. E tem mais. Ela saiu de uma dívida enorme. Lá atrás, a gente sabe, né, Catoj? Sabemos. No período Dilma tinha um rombo na Petrobras. E agora a gente vê a empresa batendo recorde de lucro. Então, tem pagado bons dividendos. Agora, vamos falar o resultado da Petrobras. Coloca aí na tela. Resultado da Petrobras, Petrobras 2022, lucro de R$ 54 bilhões no segundo trimestre de 2022. Volta pra mim. Na data de hoje, a ação está sendo cotada a R$ 31,73. Agora, indicadores fundamentalistas. Coloca aí na tela, por favor. A empresa tem um PL de 2,56, um bom PL, PVP 1,01, indicando que está justa o preço da ação, mas eu ainda acho que está barata pelo que pode entregar. O ROI de 39,35%, um bom ROI. E o ROI que também é muito bom de 30,90%, volta pra mim. Lembra o que eu falei do ROI? O ROI da empresa está em 39,35%, acima de 20%, eu considero muito bom. Pra ficar tranquilo, imagine que a Petrobras ia fazer um investimento ali de R$ 2.000, certo? Ela conseguiu retornar R$ 2.200, opa, ganhou R$ 200, ou seja, 20% de retorno, ok? É muito positivo, está com um bom ROI aqui. Agora, vamos falar dos dividendos da Petrobras na tela, meu menino de ouro. Olha lá, a gente vê um dividend yield de 52,53%, é um baita dividend yield. E, pessoal, essa porcentagem não é tão recorrente, então volta pra cá, tem que se atentar a isso. A Petrobras também tem dedo estatal, dedo aí do governo federal. Veja se faz sentido ter na sua carteira, mas, na minha visão, ainda está justa o preço da ação. Eu tenho em carteira, e é lógico que ela não pagou dividendos lá atrás, na minha visão, a empresa tinha dívida. Empresa com dívida não paga dividendos. Mas agora pagou um dividendo muito bom, e olha só essa notícia que a gente também trouxe pra você. Petrobras anuncia pagamento de dividendos de 6,73% por ação, totalizando 87,8 bi. Então, pra quem tem ação da Petrobras, vai receber um belicíssimo dividend yield aí, em agosto. Agora vamos à nossa quinta ação, que é ela, a Copel. Copel gera, transmite, distribui e comercializa energia. A empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. A posição de prestígio da Copel no setor elétrico brasileiro é o resultado de 67 anos de experiência e competência técnica nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Na data de hoje, a ação está sendo cotada a R$ 6,56. Copel, que tem sido muito falada. Lembrando, Catochi, de quem são essas empresas? Hoje o menino vai fazer o grito. É de quem? É do Brasil! É nossa, é brasileira. As empresas são nossas. O Brasil tem muita empresa boa. Então, o Brasil é um lugar de oportunidades. Graças a Deus, eu amo o Brasil e vou continuar amando. Agora, vamos ver o resultado? Coloca na tela, por favor. Olha lá, Copel, CPL E6, fecha o segundo trimestre com prejuízo de R$ 522 milhões por impacto tributário. Agora, vamos aos indicadores. Veio ruim, Carol, agora, meu Deus, a Copel não é boa. A Copel é uma boa empresa, na minha visão. Teve aí, como falou, impacto tributário, mas isso é o resultado de um trimestre, tá, pessoal? Vamos aos indicadores fundamentalistas da Copel. A empresa tem um PL de 5,37, PVP de 0,87, tá falando que tá com desconto aí a ação. ROE de 16,24%, um ROIC de 12,11% e pagou um bom dividend yield aí de 16,21%. Volta pra cá, o dividendo é recorrente? Como é que essa empresa está, a saúde financeira? Outro detalhe, eu não quero ver mais pessoas aqui, você aí, meu amor, não sabendo o que é a empresa, o que ela faz. Carol, eu invisto na empresa tal, mas por quê? Não sei, não sei o que a empresa faz. Tem que estudar. A gente traz aqui, não é recomendação de compra, a gente traz estudos pra você. Agora, olha esse gráfico, o que a gente vê? A Copel, ela paga dividendos, mesmo oscilando aí bastante, porém, o dividendo é mais alto que a média aí da maioria das empresas da Bolsa. E a nossa sexta empresa é ela, a Gerdau Metalúrgica, que na data de hoje está sendo cotada a R$ 23,73. Lembrando, código da Gerdau Metalúrgica, GGBR4. A Gerdau Metalúrgica é uma companhia brasileira, produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. A companhia produz produtos para diversos segmentos no mercado, construção automotiva, energia, agropecuária, máquinas, naval e semi-acabados. Volta pra mim, como é que foi o lucro da Gerdau, que é do Brasil, coloca na tela. Gerdau tem lucro de R$ 4,2 bilhões no segundo TRI de 2022, que veio acima do esperado, tá gente? Veio e volta pra mim com um lucro 27,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. E agora sim, os indicadores, né meu menino? Fundamentalistas. O que você acha? É necessário? É obrigatório. Quem manda aqui é o Catoche, não sou eu. Põe os indicadores aí na tela. A empresa tem um PL de 2,50, muito bom o indicador. PVP abaixo de 1, indicando que está barata, está descontada, está em 0,86. Liquidez corrente de 2,22, está acima de 1, pode honrar com as dívidas aí de curto prazo. E o ROI da empresa está em 34,51%. Pagou aí nos últimos 12 meses, volta pra cá, um dividendo de um bom aí, de 14,67%. Agora, põe esse gráfico, será que paga sempre? Na tela. Olha lá, a empresa, a gente vê aqui, está sempre pagando dividendo aos seus acionistas, tá gente? Pode olhar ali, o gráfico teve um pico, mas sempre paga aí dividendos. Agora sim, vamos à nossa sétima e última ação, que é ela, a Uzi Minas. Que na data de hoje está sendo cotada a R$ 8,96. A Uzi Minas atua no mercado brasileiro de aços planos e está presente em toda a cadeia de produção do setor. Desde a extração do minério, passando pela produção de aço, até a sua transformação em produtos e bens de capital customizados para o mercado. Volta pra cá. Tem que saber, como é que veio o resultado da Uzi Minas? Temos a notícia também, está aí na tela. Uzi Minas tem baixa de 77% no lucro do segundo trimestre e projeta vendas de até 1,05 milhões de toneladas de aço. Gente, volta pra mim. Uzi Minas, está aí num setor, né? É uma commodity, atenção aqui. Sempre a gente fala pra commodities, ter cuidado, olhar com carinho pra pôr na carteira. Por quê? Porque commodity tem ciclos, pessoal. De repente está muito bom agora pro ferro, muito bom pro petróleo. E às vezes, normal, as commodities têm alta e depois passam por períodos de baixa. Enfim, então, sempre bom olhar se faz sentido ter na sua carteira, se você sabe ali, né? Rebalancear, ter ajuste, colocações de diversos setores, né? Pra que você tenha uma diversificação. Agora, indicadores fundamentalistas da Uzi Minas na tela. A empresa, olha lá, tem um PL de 1,86, bom PL. PVP de 0,47, pessoal, está muito descontada, bem abaixo de 1. O ROI também de 25,44%, está positivo. E entregou um dividend yield de volta pra mim de 19,46%. Agora, lembrando, vou deixar esse gráfico, está aí na tela. Esse dividendo não é recorrente, tá, gente? Não é sempre recorrente. A gente vê aqui, ó, 2019, a gente vê que em 2020, né? Começa a subir, tem um pico. Então, a gente vê que não é sempre recorrente. Volta pra mim. Agora, sou eu que vou falar pra você o que você vai ter na sua carteira? Não. Você vai estudar, você vai... Não me fale que não tem tempo e que não tem conteúdo, porque tem, meu amor. Então, você vai estudar e vai ver qual empresa faz sentido. A gente aqui não recomenda compra, a gente traz fatos pra que você avalie. E agora, me conta, você aí, você aí, criaturinha, investe em alguma dessas empresas? Investe em ações dessas empresas que eu comentei hoje? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, vou a muito longe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.